Amanhã, 14 de setembro, a igreja nos convida a celebrar a festa da exaltação da Santa Cruz. Não é exaltar a dor que Jesus abraçou, mas é celebrar o amor que Ele nos ofereceu. Este amor que é caminho de salvação e de vida nova. E para falar um pouquinho sobre o significado da cruz na vida dos cristãos e também desta bonita festa, a gente acolhe aqui no Benção da Manhã com muito carinho o grande missionário redentorista, Padre Edivaldo Araújo, que é diretor editorial da Editora Santuário e vem aqui partilhar um pouquinho conosco nesta manhã. Padre Edivaldo, bom dia. Bem-vindo mais uma vez ao Benção da Manhã. Obrigado. Eu que agradeço sempre pelo convite. Padre, o que significa celebrar a exaltação da Santa Cruz? Ao nos colocarmos para celebrarmos a exaltação da Santa Cruz, nós nos recordamos, em primeiro lugar, daquilo que você falou, que é nos colocarmos diante de Jesus Cristo, que através da cruz nos ensinou o caminho da salvação. Ele se doou para nós e nos conduz a uma vida plena, uma vida nova. Ao celebrarmos, nós recordamos, nos lembramos da ressurreição. Segundo lugar, nós também nos recordamos do nosso seguimento a Jesus Cristo, do seguir a Jesus Cristo, do nos identificarmos a sua pessoa, aquilo que Ele nos traz como pessoa humana. Ao nos identificarmos com a sua missão, com a proposta do Reino de Deus, o mundo mais justo, o mundo mais humano. Ao nos identificarmos com o nosso destino, que Ele nos ensina, que é através da doação, do amor, do dar a vida pelos outros. Esse dar a vida que nos mostra a totalidade do amor de Deus para conosco e do amor de cada um de nós para aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos. e aqui nós recordamos a solidariedade forte de Jesus Cristo com todos os seres humanos. Ele se solidarizou nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, na nossa vida e ao solidarizar-se, fez a doação do amor, nos conduzindo à vida plena. E é interessante, né, Padre, que para nós cristãos, abraçar a cruz não é uma opção, uma escolha que abraçamos ou não abraçamos. Ela é condição fundamental. O próprio Cristo diz, quer me seguir? Abraça a sua cruz de cada dia e venha comigo. Então, não podemos viver uma fé se não temos no horizonte desta caminhada o profundo mistério da cruz, como o da vida que se faz entrega no Cristo, para que o amor também seja a força de salvação. É, o renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me siga. É uma opção de vida, é uma convicção que através da renúncia a mim mesmo, ao meu egoísmo, ao meu orgulho, àquelas situações que, na verdade, me afasta das outras pessoas. Então, me afasta do amor ao próximo. Me afastando do amor ao próximo, me afasta do amor a Deus, porque são duas realidades altamente entrelaçadas. E a cruz, a vivência do nosso seguimento, do seguir Jesus Cristo, não é um acessório na nossa vida, nós colocamos só, mas, ou se usa quando quer, ou se coloca nos momentos, ou mesmo um amuleto. Não, é uma vivência, é uma convicção, é o viver na intimidade com Deus, para que, na intimidade com Deus, eu esteja aberta à realidade dos meus irmãos. E o mistério, né, sagrado da cruz, como a expressão máxima do amor de Jesus por nós, nos leva até, em vários momentos do dia, rezarmos o sinal da cruz, seja iniciando uma oração, participando da celebração da missa, nós somos abençoados, né, recebendo o sinal da cruz sobre o nosso coração e a nossa vida. E como podemos, então, falar deste profundo mistério de amor que tem na cruz o sinal da presença e da entrega do Cristo pela nossa vida? Não é fácil compreender, né, a totalidade da cruz na nossa vida. É um simbolismo que nos marca, que nos coloca na totalidade, eu creio que é isso, na totalidade do encontro com Deus, a plenitude daquele Deus que nos ama, que nos quer bem, e se faz presente na nossa vida, na nossa história. E se faz presente no nosso dia a dia, em todos os momentos. Quando eu me levanto, faço sinal da cruz, quando eu me deito, nas minhas refeições, para que eu possa sentir e vivenciar a bênção de Deus. E, se me permita, uma coisa que eu acho muito bonita, andando, às vezes, no ônibus, no metrô, andando no dia a dia, quando as pessoas passam diante de uma igreja, fazem o sinal da cruz. Ele não tem vergonha de expressar a sua fé, de expressar o seu acreditar. Ao entrar no trabalho, faz sinal da cruz, pedindo a bênção. Quer dizer, vivencia, expressa o seu acreditar sem medo, sem receio. Eu acho bonito isso. Nos dias de hoje, em que nós temos, às vezes, receios, medos, de julgamentos, de tantas coisas, do olhar do outro. E as pessoas simples mostram isso de uma forma tão gostosa, tão espontânea, que é bonito ver. Você dá um bom dia, tudo bem, graças a Deus. Vai e faz sinal da cruz. Isso é a presença de Deus mesmo. Isso mostra que os simples entenderam a mensagem da cruz. Quem já experimentou a humana dor na caminhada da vida, sabe como na cruz encontramos este amor que é força e que é cura. Quando fomos batizados, o primeiro sinal que a gente recebeu na cerimônia foi esse. Eu te marco com o sinal do Cristo, o sinal da cruz, para que este amor possa ser a maior marca que a gente carrega ao longo de toda a vida. É a pertença, pertence também a uma comunidade, a uma vida. E é interessante nessa vivência do amor é que a cruz também nos leva a perceber que no amor de Deus nós somos transfigurados, nós somos transformados. O ódio se transforma em amor, o pecado se transforma no perdão, as injustiças são transformadas na justiça salvadora de Deus. morte e vida. Então, essa transfiguração, essa transformação que também nós sentimos nos nossos dias. As nossas dores se transformam em esperança, se transformam em sentido de vida. E aqui nós aprendemos também a imitar Jesus Cristo, a sermos fonte de transformação, de transfiguração na vida das outras pessoas. através do meu sorriso eu posso ajudar o outro a melhorar através do meu abraço e tantas outras formas que eu como cristão posso também transfigurar, transformar a vida do outro. E quanto mais eu compreendo o poder do amor da cruz, mais eu me sinto comprometido a estar ao lado dos crucificados de hoje, levando este amor como caminho de esperança. É, ou sair da nossa indiferença, das nossas correrias, daquelas situações, a perceber o outro e estar presente na vida do outro. Perfeito. Ficaríamos aqui uma manhã inteira falando da importância da cruz, mas essas palavras são para motivar as pessoas em suas comunidades a participarem amanhã desta bonita festa à exaltação da Santa Cruz, o amor que se faz doação total para salvar a nossa vida. Por isso que cada vez mais seja simbólico a cruz que você tem aí na parede da sua casa, a cruz que você carrega sobre o seu peito, a cruz lá no altar da igreja onde você celebra a sua fé em comunidade. Nós queremos exaltar este amor e a cruz é uma bonita lição de amor. Só é capaz de amar de verdade quem entrega a sua vida em favor da vida do seu próximo, quem gasta tempo com o outro, quem caminha ao encontro do outro e quem se move de compaixão. A Editora Santuário tem aí algumas biografias que podem ajudar também as pessoas a viverem esta bonita festa. O senhor menciona para a gente. Nós trouxemos, hoje são vários livros que falam desse encontro com Deus, desse vivenciar a proposta de Jesus Cristo. Nós trouxemos a imitação de Cristo do Camps e a Via Sacra que nos ajuda a perceber o caminho da crucificação, o caminho da cruz e esta doação do amor de Deus. Eu acho que é isso que é essencial, vivenciar a proposta do amor de Deus junto ao amor ao próximo. E não há maior prova de amor do que aquele que dá vida pela vida de alguém. Padre, mais uma vez gratidão por estar conosco, que Deus o abençoe em seu trabalho missionário e tenha um abençoado final de semana.